É isso aí, minha gente. Então, se cuida. Olha, eu tô recebendo aqui no programa hoje o doutor Gustavo Noleto. Ele começou a rir quando eu falei assim, os homens não querem se cuidar. E é verdade, não é não, doutor Gustavo? A maioria deles, né? Verdade. Você se cuida muito. Um pouco. Precisa se cuidar mais, né, doutor? Então, às vezes acontece muito isso, né? Assim, a gente acaba cuidando, principalmente vocês que trabalham na área da medicina, cuidam tanto da gente e acabam esquecendo um pouco de vocês. É verdade. Tem que haver essa mudança aí de mindset, né? É verdade, tem que haver esse mindset mesmo. Então, gente, ó, tô recebendo aqui o neurocirurgião, o doutor Gustavo Noleto, pra gente falar sobre um assunto que tem movimentado as redes sociais nos últimos dias, que foi o atropelamento do ator Kaique Brito, no Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que ele está internado no centro de terapia intensiva e que seu estado de saúde é gravíssimo. Kaique teve politrauma corporal e traumatismo craniano depois de ser atropelado por um carro de aplicativo na Barra da Tijuca. E hoje a gente vai conversar sobre esse assunto pra ele explicar um pouquinho pra gente é sobre o politraumatismo. Vamos ver aí o VT antes. Câmeras de segurança capturaram o instante em que o ator Kaique Brito, conhecido por novelas como Chocolate com Pimenta e O Beijo do Vampiro, foi atingido por um carro na madrugada deste último sábado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Kaique estava em um quiosque com o apresentador Bruno De Luca. Nas imagens, mostra o momento do atropelamento e também a reação de Bruno. Em outro ângulo, podemos ver também que o motorista freia e tenta desviar e não consegue. O ator segue internado. Kaique teve polistrauma corporal e traumatismo craniano. O ator permanece sedado e respirando com a ajuda de ventilação mecânica. E formou, na tarde de ontem, o Hospital Copa de Or no Rio de Janeiro. De acordo com o boletim médico, o ator permanece sob cuidados na UTI e realizou com sucesso a fixação da fratura na pelve e no membro superior direito. A polícia quer ouvir as testemunhas que presenciaram o acidente envolvendo o ator Kaique Brito. A polícia quer ouvir as testemunhas que presenciaram o ator Kaique Brito. A polícia quer ouvir as testemunhas que presenciaram o ator Kaique Brito. Como todo acidente, né? Como todo acidente. Triste. Muito triste, realmente. Um menino tão jovem, né? E aí, de repente, acontece isso e é só o que a gente está vendo a todo instante. As coisas estão acontecendo. São imprevisíveis o que pode acontecer na nossa vida, né, doutor? A gente não sabe. É, de uma hora para a outra, um indivíduo jovem, saudável, né? Com a vida pela frente. Pela frente. Óbvio que ainda está em uma fase muito aguda. É difícil predizer o que vai acontecer no futuro, mas está em uma situação de extremo risco, né? Conforme os relatos aí que aparecem na mídia, que é por onde a gente tem essas informações. É, nas mãos de Deus, né? Que seja feita a vontade de Deus. Sempre tem que ser feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Doutor, explica para a gente o que é o politraumatismo. Perfeito. Então, é uma condição de agressão, de agravo à saúde, em que mais de um órgão ou sistema do nosso corpo é afetado por conta de uma força externa. Então, o que acontece? Por exemplo, uma força física, um indivíduo quando cai, quando ele é atropelado, quando ele está num veículo que capota, ele estava previamente saudável, né? O corpo em equilíbrio e, de repente, uma energia externa que vai de encontro ao corpo do indivíduo, que pode ser química, por exemplo, numa queimadura, ela afeta o status de saúde. E, como é politraumatismo, houve pelo menos dois sistemas diferentes afetados. Então, você pode ter um traumatismo torácico, um traumatismo abdominal. No caso do Kaique Brito, foi relatado que houve uma fixação de pélvica, então ele teve um traumatismo pélvico. E um traumatismo de membro superior, que foi também fixado. Além do traumatismo craniocefálico, que me parece que é a situação mais grave aí nesse contexto. Então, politraumatismo é quando dois ou mais órgãos ou regiões do nosso corpo são afetadas por uma energia, por uma força externa. E, geralmente, infelizmente, acomete indivíduos jovens e saudáveis, né? Ou seja, teve tanto o politrauma corporal quanto o crânio encefálico, né, doutor? Então, configura nessa situação aí o risco, o grave risco, o elevado risco que foi relatado e é o motivo pelo qual ele ainda está na UTI, né? Então, a unidade de terapia intensiva é para onde vão esses doentes que estão em estado mais crítico. E nessa fase aguda, ele certamente está sendo submetido a todos os cuidados que devem ser feitos, mas a gravidade permanece. É só as próximas horas, as respostas que ele vai ter ao tratamento que está sendo aplicado é que vai dizer para a gente como ele vai evoluir. A gente pode prever como é que vai ser o desfecho desse evento. Inclusive, ali nas imagens que a gente mostrou na reportagem, o exato momento do acidente, ele estava acompanhado do apresentador, era do Bruno De Luca, né? A gente viu o choque que foi, o desespero, né? Do Bruno num momento. E nas imagens que a gente viu ali, do fato tendo acontecido, de madrugada, né? Movimentação grande, o Rio de Janeiro não para. Sim, Barra da Tijuca, né? Uma cidade que não para, Barra da Tijuca. E aí, de repente, naquele momento ali, doutor, o que foi necessário? A rapidez foi fundamental? Perceba que é um evento inesperado, né? Qualquer descuido numa via de alta velocidade, porque eu imagino que essa via a velocidade fosse pelo menos em torno de 60, 70 km por hora. Parece que é 70. E até estão querendo reduzir, mas 60 km por hora, para vocês terem ideia, o indivíduo que sofre impacto nessa velocidade é como se ele caísse de seis andares. Nossa! A mortalidade no impacto direto chega acima de 95%. Então, a gente não tem ideia, mas a velocidade, ela é multiplicada por dois numa situação do corpo em movimento, quando ele se impacta contra algum anteparo. Então, vinha um veículo a 60 km por hora, pelo menos, né? Que é a velocidade da via. E se houve um impacto direto contra o corpo da vítima, desprotegido, né? Ele não estava em nenhum outro veículo, ele não tinha nenhuma proteção. Então, ele sofreu, toda a energia foi aplicada, foi dissipada no corpo dele. Então, apesar de ser um indivíduo ígido, é muita energia. A gente calcula que de 50, 60 km por hora, é como se o nosso corpo multiplicasse seu peso por 20. Como eu falei, a energia cinética é altíssima e as gravidades nesse tipo de acidente, com essa energia cinética, realmente atingem níveis muito, muito importantes. Como é que deve ser o atendimento até o hospital, doutor? Perfeito. Então, nas capitais, o Rio de Janeiro tem essa facilidade, existe o serviço de atendimento móvel de urgência. Então, que são equipes treinadas para o atendimento pré-hospitalar. Então, a prioridade nesse paciente é garantir a via aérea, garantir que ele esteja respirando e estabilizar a coluna cervical. Em seguida, e obviamente ao mesmo tempo como a equipe é preparada, já vai sendo feito o atendimento para garantir que ele está ventilando bem e que o parâmetro circulatório, então a circulação do paciente está viável. Porque é isso que vai garantir a sobrevivência dos órgãos do nosso corpo. Então, se parar de, por exemplo, uma hemorragia importante, ele tiver um choque por perda de sangue, a perfusão, a entrega de oxigênio nutriente aos órgãos, ela vai ser comprometida. O cérebro vai sofrer secundariamente, os tecidos periféricos vão sofrer. Então, além do impacto direto, por exemplo, no traumatismo crânio cefálico, o cérebro pode sofrer por consequência da falta de perfusão, para a falta de entrega de sangue nutrido e com oxigênio, porque, por exemplo, o indivíduo sofre uma hemorragia grave. Um trauma de pélvica, como isso foi relatado, ele pode provocar uma perda de sangue que leva o paciente ao choque. E o choque é uma situação de risco elevado. Então, a equipe de urgência, ela garante via aérea, garante proteção da coluna cervical, garante que o indivíduo esteja sendo ventilado adequadamente. Muitas vezes, eles entubam o paciente na cena do acidente, para garantir que ele continue recebendo oxigênio em taxas adequadas. E com uma situação circulatória garantida, controlada, aí a gente vai avaliar o parâmetro neurológico. Então, há uma sequência de avaliação, que é para não deixar passar o que é mais importante, mas a gente observa que com equipes bem treinadas, esses diversos sistemas são avaliados quase que simultaneamente. E aí, com essa estabilização, ele é transferido para o hospital. O impacto gera uma dor muito intensa. Certo. Muitas vezes, o indivíduo perde a consciência. Ou ele perde a consciência, né? Quando há o traumatismo craniocefálico. No caso dele, é capaz dele ter perdido a consciência. Exato. Mesmo que ele não tenha sofrido, ele era um veículo de passeio, um veículo de pequeno porte, às vezes ele sofreu impacto, por exemplo, na cintura, no quadril. Mas só a aceleração, a qual ele é submetido momentaneamente, faz com que haja um traumatismo craniocefálico. Ou seja, para haver o traumatismo craniocefálico, pode haver o impacto direto ou a desaceleração brusca. E ele, muitas vezes, pelo evento traumático, ele perde a consciência. Indivíduos, a gente observa que indivíduos que não perdem a consciência, eles podem sofrer dor. Imagina uma fratura de pelve, uma fratura de úmero, de fêmur, enfim, qualquer fratura óssea é muito dolorosa. É muito dolorosa, né? Então, imagina aí um trauma, pá, do nada, e aí, de repente, você perde ali a sua consciência, mas a equipe médica, o momento exato da chegada realmente da ambulância. Outra coisa, doutor, em situações como essa de acidentes, é importante dizer para quem vê, quem passa na hora, quem presencia, que nesse momento o que você tem que fazer é chamar uma ambulância. Ninguém pode nem mexer num paciente. Exato. Eu aproveito a oportunidade também para falar sobre isso, qualquer tipo de acidente que você acompanhe, que a pessoa tenha qualquer situação, não toque nessa pessoa, não mexa, porque tem que chamar realmente a ambulância, né, doutor? A primeira medida é entrar em contato através do telefone com o Serviço de Atendimento de Emergência, pode ser o Corpo de Bombeiros, pode ser o SAMU, que são equipes treinadas, e garantir a segurança da cena. Aí é uma via de alta velocidade, então, se possível, tentar sinalizar, porque vai passar outros veículos, passarão outros veículos, eles podem atropelar novamente, inclusive quem vai socorrer. Então, é uma premissa de quem vai socorrer esses doentes, garantir a segurança da cena, que é sinalizar. Então, chamou o Serviço de Urgência para atender o paciente, garantiu a segurança da cena, e aí você evita manipulação por conta de potenciais traumas na coluna, cuja movimentação inadequada pode agravar. Então, devia ter uma fratura na coluna cervical, por exemplo, mas não lesou a medula. Se você manipular esse indivíduo de forma inadequada, ele pode ter uma lesão medular e perder movimentos. Então, é por isso que se diz, evita mexer o doente, tirá-lo do local sem o preparo da mobilização adequada. E, obviamente, o mais rápido possível, ele tem que ser encaminhado para um centro de trauma, um hospital de referência, que aí, no caso dele, foi um hospital público conhecido no Rio de Janeiro, que é o Hospital Miguel Couto, de onde ele foi transferido depois para outro hospital, onde ele está sendo cuidado agora. Na CTI, né? Tem muitos telespectadores aqui, doutor, mandando mensagens para a gente, pedindo para o senhor falar com relação ao traumatismo craniano, né, do cuidado que se deve ter, e no caso do pós-efeito cirurgia, o senhor explicasse um pouco como é que funciona. Perfeito, perfeito. Então, o traumatismo craniocefálico, ele pode ser leve, moderado ou grave. Eu imagino que o caso dele tenha sido classificado como grave, mas o que vai definir isso, tanto é o aspecto do nível de consciência, então o indivíduo, se ele estiver em coma, a gente já considera ele como TCE grave, ou traumatismo craniocefálico grave, e, obviamente, avaliação de exame de imagem ou de sinais clínicos, né? Então, o paciente com traumatismo craniocefálico grave, ele pode ser cirúrgico ou não. Então, quando você tem um edema cerebral com compressão do cérebro, quando você tem um hematoma de grandes proporções, ou uma fratura com indicação cirúrgica, você submete o indivíduo a um procedimento cirúrgico corretivo para tirar o paciente daquela situação crítica. Mas, muitas vezes, existem traumatismos craniocefálicos muito graves e que não é indicação de uma cirurgia terapêutica. Muitas vezes, você só faz o implante de um dispositivo, que é o dispositivo de monitorização invasiva da pressão intracraniana, que é uma espécie de catéter que você coloca dentro do cérebro, e ele vai medir parâmetros metabólicos, temperatura, oxigenação cerebral, a pressão intracraniana, que vai ajudar, auxiliar a equipe da UTI a fazer o cuidado, o tratamento desse doente, porque é baseado nas condições do cérebro que se adequam às condições sistêmicas, de circulação, de ventilação, para evitar o que a gente chama de lesão secundária. Porque a lesão primária, aquela que acontece no momento do acidente, ela não pode mais ser evitada. A gente vai cuidar para minorizar, minorar as consequências, mas a gente tem que evitar lesões secundárias. Então, muitas vezes, se o indivíduo, por exemplo, ele sofreu um TCE, mas ele ficou ali na via, demorou para o serviço de urgência chegar para atendê-lo, ele vai ficar sem oxigenação e aquilo lesa ainda mais o cérebro. Então, o traumatismo craniano, ele pode ser lesão primária ou lesão secundária. E as duas são igualmente importantes, entendeu? Então, dessa forma, cirurgia só para alguns casos, não é porque não é cirúrgico que não é grave, muitas vezes há casos muito graves que a cirurgia não é indicada. E o tratamento na UTI, ele visa, obviamente, colocar o paciente sob cuidados intensivos, rigorosos, então, há um protocolo, há um neurocheque de hora em hora, esse indivíduo, ele é reavaliado, há monitores de avaliação contínua, então a ideia é manter o corpo dele em equilíbrio para evitar lesão cerebral secundária e tratar as lesões cerebrais que, porventura, já existam, que são passíveis ou não de cirurgia. Entendi. Então, aí agora, é realmente esperar todo esse processo, com fé em Deus, ele vai sair dessa, ele é bem jovem, né? É, a nossa esperança é que sempre fique bem no final. Vale a pena dizer que o traumatismo craniocefálico é a principal causa de morte e de incapacidade em jovens. Então, se você for fazer o retrato da vítima, é um homem abaixo de 40 anos. E além do impacto na saúde pública e do impacto emocional, imagina para os familiares, para os amigos, você perder alguém ou ter alguém da sua família incapacitado de um dia para outro, de uma hora para outra, né? E tem um impacto também socioeconômico, porque são pessoas que trabalham, que sustentam famílias, que fazem o Brasil andar para frente e que, de repente, param de produzir e vão depender da gente, tanto como provedores de saúde quanto como provedores de sistemas de previdência. Então, acho que a conscientização, a prevenção, óbvio que nem tudo é passivo de prevenção, né? Às vezes a gente toma todos os cuidados e os acidentes acontecem, as fatalidades acontecem. Mas as medidas de prevenção têm que ser sempre valorizadas, porque o melhor tratamento para o politrauma é a prevenção. Sim, e é importante realmente essa consciência. Em relação às sequelas, doutor? Bom, é cedo para falar, porque a gente não sabe exatamente quais são os dados clínicos do paciente. Mas, o primeiro medo agora, qual que é o primeiro receio? É a condição de risco de morte. Então, passada essa fase crítica, a gente vai pensar nas sequelas. Um TCE grave tem um potencial que não é desprezível de sequela, depende do tipo de lesão que ele teve. Se essa lesão, se ele está sedado para, por exemplo, proteger um cérebro que já está bastante machucado, ou se ele está sedado por uma outra condição. Por exemplo, ele teve um trauma na pélvica, perdeu muito sangue, ele está instável, então ele está sedado por esse motivo. Então, a gente tem que saber dados mais objetivos. Mas, por exemplo, no Brasil, a gente tem mais de um milhão de pessoas incapacitadas por TCE. Então, é uma outra preocupação, mas acho que nesse momento, a gente não pode dizer muita coisa, porque a gente não tem dados objetivos, e o principal risco agora é de integridade da vida mesmo, né? Perder a vida, que é a maior preocupação nesse momento. É, a esperança é a última que morre. Mas já fica aí, inclusive, esse alerta que o doutor falou, que é muito importante da questão da prevenção. A gente precisa tomar muito cuidado, né? Quando a gente vai atravessar uma rua, a gente precisa tomar muito cuidado na condução do veículo, né? Da responsabilidade que a gente precisa ter quando a gente está dirigindo um carro, dirigindo uma moto. Tudo isso a gente tem que levar em consideração e a gente tem que ter realmente essa consciência. Dirigir embriagado, por exemplo, não pode. É inadmissível, né? Que as pessoas usem o álcool e vão para a direção, porque ali você está arriscando tanto a tua vida, quanto a vida de outras pessoas. E um outro dado que há aí nesse evento, parece que ele atravessou fora da faixa. Então, obviamente, a gente não sabe. Sim. Mas imagina o motorista, se ele tiver a 60, que é a velocidade abaixo da velocidade dessa via, a 60 por hora, às vezes, não dá tempo de você ter a reação, porque você não esperava o indivíduo atravessar num momento inadequado e por uma via que não é a faixa de pedestre. Então, os cuidados têm que ser redobrados. E ele sabe estar no carro. Exato. Então, e às vezes ele nem viu, ele olhou para um lado e não olhou para o outro. Enfim, a distração, às vezes, é um motivo, né? A distração, talvez ele teria bebido e aí talvez ele nem observou, porque o reflexo realmente diminui muito com o álcool, né? Ele não tinha bebido, Brígida, então ele estava consciente, mas o reflexo realmente, às vezes a pessoa não consegue ver. Por exemplo, eu tenho uma tia que tem um apartamento aí na Barra da Tijuca, aí próximo de onde aconteceu o acidente, e eu passei alguns dias lá e o Rio de Janeiro ferve. Então, todas as vezes que eu ia atravessar, né, para os quiosques ali na Barra, ali, você tem vários quiosques, né? Posto 6, posto 7. E aí, todas as vezes que eu saía do apartamento, eu ia pela faixa, mas eu via como era a movimentação. E eu morria de medo, porque as pessoas lá andam numa velocidade, primeiro porque o carioca, por si só, os cariocas, ele já tem a questão do medo de parar ali a velocidade. Até para parar no sinal, é perigoso, né? Então, assim, lá é uma cidade que ferve, tá, gente? Eu não estou falando assim, propriamente porque a gente está falando do que aconteceu com o ator, que foi no Rio de Janeiro, mas é isso que acontece mesmo. Então, assim, lá não para de jeito nenhum. Então, as fatalidades como essa acontecem... Na metrópole, né? É o tempo todo, esse caso tomou uma repercussão grande porque se trata de um ator, mas isso aí acontece toda hora, todo momento, todo instante. Exatamente, se trata de uma pessoa pública, uma figura bem conhecida, mas isso é a nossa realidade. É a realidade. Se você for nos serviços de urgência das principais capitais, todos os dias chegam vítimas do trânsito. E o trânsito é o nosso grande vilão. É o que mais mata. O trânsito brasileiro mata muito mais que algumas guerras civis. A motocicleta participa disso de uma forma bem significativa, né? Mas também atropelamentos, pedestres, ciclistas. Então, nos resta orientar e alertar as pessoas para que tenham cuidado, principalmente com crianças, idosos. Você viu, de vir o jovem, às vezes um erro de reflexo, às vezes não imaginava que o carro ia passar naquela hora. Agora, o motorista, por mais, o motorista que estava trabalhando, se pressupõe que ele, né? E já se confirmou que ele não estava sob efeito de álcool, mas 60 km por hora, que para a gente não é muita velocidade, além de ser muito impactante, como eu falei, seis andares de queda, não dá tempo. O reflexo não é suficientemente rápido para evitar, muitas vezes, o acidente. Uma fatalidade, realmente. Obrigada, viu, doutor? Imagina. Volte sempre aqui ao nosso programa, tá certo?